Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje um estilo meio vlog, meio sei lá, um vídeo Já que vocês gostam de compartilhar tudo, hoje eu vim compartilhar com vocês a nossa compra de mercado de mês Sim gente, em tempos de economia, eu acho que é muito importante a gente compartilhar Pra gente saber quanto que eu tô gastando, quanto que vocês gastam aí na cidade de vocês E é muito legal Eu já gravei o vídeo das misturas do mês, eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês Que provavelmente ele já foi pro canal antes desse E agora eu vou mostrar pra vocês uma compra de mês pra uma família de 4 pessoas Somos em 4, eu, meu marido, o meu filho adolescente e a minha filha pequenininha de 8 anos Então assim, é o equivalente pra gente comer aí em um mês, 40 dias Tem coisas que duram mais que um mês, tem coisas que duram menos que um mês Mas aí é uma compra baseada mais ou menos em um mês Eu vou deixando os precinhos na tela aqui pra vocês Porque eu não vou lembrar o preço de tudo, a notinha tá aqui Mas se eu for ficar olhando um por um, vai demorar muito pra gravar pra vocês Então eu vou deixar aqui na tela E ao final eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei Então vem comigo aqui conhecer a nossa compra do mês aí Quanto que a gente gasta pra uma família de 4 pessoas Bom gente, eu vou fazer um vídeo sentadinho aqui no chão Porque vocês sabem né, vocês já viram vários vídeos aqui no canal E minha cozinha ela é minúscula, então não daria pra eu gravar assim pra vocês Então eu achei a melhor posição aqui na sala E aí se tudo der certo, depois eu gravo um vídeo pra vocês de organização do armário Como eu guardo tudo isso num armário desse tamanho Mas vamos por partes Então, o que eu vou fazer? Vou começar a mostrar primeiro as coisas de geladeira Porque aí eu já tenho que mostrar e já tenho que guardar pra não amolecer E aí os preços vão passando aí na tela Porque fica mais fácil pra vocês verem Porque eu não vou lembrar de tudo né Eu comprei duas margarinas dessa da Qualy Tá? Que nem eu falei pra vocês, tem coisas que duram mais que um mês Então como tava em promoção Eu já aproveitei e peguei logo duas Dessa com sal Porque a gente só usa Qualy aqui em casa Então tem coisas que a gente compra o mais barato Né, então assim Tipo molho de tomate Algumas coisas, eu vou dar uns exemplos pra vocês Mas tem coisas que eu sou bem específica e apegada a marcas E são mínimas, tá gente? Então assim, eu gosto mesmo é de promoção Mas a Qualy a gente não abre mão Então eu comprei duas Vou deixar aqui já pra pôr na geladeira Comprei dois iorgutes desse natural Da Nestlé Que é outra coisa que eu gosto bastante, gente Iorgute natural parece ser tudo igual Mas acho que o da Nestlé é muito mais consistente E eu comprei dois Não comprei da Noni porque tava caro lá Prefiro comprar em lojinha de R$1,99 E comprei também, gente Dois potes Né, desse sorvete Galak Porque ele tava super em promoção Então nós compramos dois desses Na verdade eu comprei três Mas um era da minha mãe Então tem algumas coisinhas aqui que eu comprei já Deixei lá na casa dela Então desse aqui foi um desses E esse eu vou lembrar o preço Porque eu achei super barato Foi R$13,50, gente Então valeu super a pena Então eu vou guardar esses na geladeira Daqui a pouco eu volto falar com vocês Bom, gente, voltei lá da geladeira Agora eu vou começar pelos produtos de limpeza É... vamos lá Eu não setorizei muito não Só separei aqui pra mostrar pra vocês Eu comprei três shampoos Desse aqui É... Darling Que a gente tá usando muito Assim, se deu muito bem no cabelo dos meninos Então eu já comprei logo três Porque é os dois que usam E ele é super baratinho É cinco e pouco E esse ele é dois em um Né, então se deu super bem no cabelo deles E eu já aproveitei e comprei logo três Porque que nem eu falei, né Se passar de um mês, melhor Porque aí no mês que vem Eu já não preciso comprar Comprei esse Ajax Fresh Lemon Eu queria a do grande Mas só tinha esse pequeno Então foi esse mesmo Eu gosto muito dele pra lavar piso E o cheiro dele, né É muito bom, né Ai, que delícia Foi esse pequenininho E todos os preços vão estar passando aí na tela Eu sei que vai dar um trabalho pra editar esse vídeo Mas vocês merecem todo o meu cuidado Comprei duas caixas de sabão brilhante Essa aqui com certeza vai durar mais que um mês É... tava um preço muito bom Essa de 1,7 kg E eu só uso ou brilhante ou o homo Teve um tempo que eu tava usando a Dona Clara Que ele é super baratinho Também vale super a pena Mas eu acho que o brilhante acaba rendendo mais E ele tem melhor qualidade Então eu voltei a usar o brilhante E... ou é o brilhante ou é o homo Comprei também papel toalha Esse aqui peguei o mais barato que tinha lá Porque geralmente eu uso na faxina Comprei sabonete Palmolive É... sabonete também eu gosto ou do Lux Ou do Palmolive E esse tava bem promoçãozinho Esse kitzinho com seis sabonetes Então valeu a pena Comprei três passas de dente dessa da Oral-B Também a gente só usa essa Comprei uma coisa de menininha Gente, abre essa agitinha aí Basiquinha Comprei dois detergentes Que eu só uso de coco Eu dou preferência pro de coco E eu gosto bastante desse da Limpol Então eu peguei dois Peguei buchinhas da Scott Bright Eu gosto muito dessa buchinha Xtreme Porque ela é boa também pra arear panela Pra... como a minha fia de inox Fica bem legal E bem três no pacotinho Peguei também esse refil de mop Que ele é abrasivo assim, ó De escovinha Que ele é muito bom, gente Pra lavar azulejo Pra lavar banheiro Então esse aqui Eu sempre compro um perto de casa Um pouquinho mais barato Só que esse aqui Eu achei que ele é mais resistente, sabe? De melhor qualidade Então eu comprei o... E bem só o refil Então eu vou colocar no cabinho Comprei esse downy, gente De um litro e meio Tava uma super promoção dele E eu achei que valeu a pena Porque dura muito Dura mais de um mês Né? Uma tampinha só Então dura bastante Vocês veem que assim Vale a pena ir no mercado E comprar assim Às vezes bastante coisinha Porque ultrapassa o mês, né? Então mês que vem Eu não acabo não fazendo Compra do mês Eu vou só repondo Comprei também esse Sif Comprei do grandão também Que aí esse aqui Vai durar a vida inteira, né? De 450ml E esse é de laranja, ó Gosto muito do Sif, gente Muito, muito, muito Tinha o sapolio também Mas dessa vez eu comprei o Sif Comprei esse Uau Eliminador de odores Pra quem tem bichinho, né? Às vezes eles fazem arte Em algum lugar que não deve Ele é ótimo Então se você não conhece Super indico Ele foi muito barato Tem também esse kit da Uau, gente Vocês sabem que eu amo a Uau Todos os produtos deles E eu sempre gosto de comprar esses kits Porque assim, ó O de cloro lá Tava 4 e pouco Então aqui, pronto Geralmente é 10 reais o kit Eu não sei quanto que eu paguei Mas eu acho que é isso mesmo E aí vem 4 Então vem 2 de cloro Um cozinha e um multi-uso Que eu uso pra tudo Até pra limpar o chão Comprei Ai, essa candida Essa água sanitária enorme Deixa eu ver quanto 5 litros, gente E eu acho que vale a pena Assim, pra poder limpar o banheiro Acho que rende mais do que Esse da Uau Ele é excelente pra lavar banheiro Mas assim, não rende, né Então você usa quase meio vidrinho Pra fazer uma faxina geralzona no banheiro Então pra fazer aquelas faxininhas Assim, de meio de semana Eu comprei esse aqui Por mais barato, né Bem mais barato Comprei papel higiênico Porque não pode faltar, né, gente Comprei desse aqui Eu só uso folha dupla E aí eu pego geralmente o mais barato Esse foi muito baratinho E vem 16 rolos E minha mãe também pediu Então eu trouxe 2 desses Um pra mim, um pra ela E dona de casa Não pode ver novidade, né, gente Eu comprei esse São lencinhos umedecidos De álcool 70 Da Cooper Alco Então assim Vem 35 lencinhos 6 horas de ação prolongada Eu achei muito legal Pra fazer assim Limpezinha no banheiro Sabe aquelas Limpezinhas também De meio de semana Às vezes você quer Limpar alguma coisinha Ou os gás também Subirem em algum lugar Você quer Né Pra tirar as bactérias Enfim E esse aqui foi muito legal Eu achei bem interessante E vamos ver, né Eu não testei ainda Eu vou testar E depois eu compartilho com vocês Bom, gente De produto de limpeza foi isso Agora eu vou aqui Nas gulosetes, tá Tem bastante besteirinha Então assim Tem coisas que talvez Você não consuma na sua casa Mas aqui em casa A gente consome E enfim, né Enfim Cada casa é uma casa E é isso aí Comprei aqui Que nem diria Meu filho Sopa de papagaio O que é sopa de papagaio? Eu comprei macarrão instantâneo Então se você comprasse Cinco Saia por 65 centavos Aí eu fiz a compra No açaí, tá, gente? Então, tipo Toda vez que eu quero comprar Cinco contra grande Eu faço compra lá Então eu comprei Esse macarrão instantâneo Porque às vezes Você tá ali na emergência E não é bom comer todo dia Mas uma vez por semana Na hora do desespero Não tem problema, né? Comprei também creme de leite Desse Piracanjuba Pego mais baratinho Porque eu uso pra fazer Estrogonofe Ou comer Ou fazer alguma sobremesa Então eu pego sempre O mais baratinho E esse foi Esse eu comprei quatro Comprei também Leite condensado Assim de caixinho Desse aqui eu comprei três É o Barajuara Também pego o mais baratinho Que tiver E peguei um Deixa eu ver Esse daqui Um moça Assim de lata Porque ele é mais caro, né, gente? Não dá pra pegar um monte E esse eu deixo pra fazer pudim Alguma coisa assim Que vá a uma Uma quantidade maior na receita Peguei duas coquinhas Pras crianças Porque mãe não resiste, né? Tem que trazer uma guloseira pro filho Aí peguei duas torradas Dessa multigrãos Que eu só como dessa, gente É muito boa essa torrada Então de manhã eu como duas De café da manhã Peguei duas caixinhas Fechadas de tang Na dúvida Se eu pegava ovo laranja O Cleiton achou melhor Trazer uma de cada E aí se você compra a caixa fechada Ele sai por 80 e poucos centavos Cada um Então vale muito mais a pena Do que você de repente Ficar mesclando os sabores Então na dúvida Porque eles gostam muito de laranja ou uva Eu preferi pegar os dois Isso aqui vai durar muito Muito, muito mais Do que um mês, tá, gente? Porque a gente vai mesclando Entre suco natural E esse suquinho do desespero Aí o suco da rapidez Peguei também Queijo ralado Eu gosto desse assim Mais parmesão ralado mesmo Mais grossinho Peguei dois Dessa marca Rosalito Não conheço Mas era o mais barato Peguei também Leite de coco Da marca Sabor Nordeste Não conheço Mas também era o mais baratinho Um e pouco Então peguei três desse aqui Geralmente eu uso Pra fazer arroz doce Peguei um saquinho De balinha fina Porque, né, mãe Mãe não resiste E aí na hora da peça A gente comprar um Fala pra eles dividir Então eles vão dividir O saquinho de fina Aí que tem mais Macarrão instantâneo Aí peguei um coco ralado Né Pra fazer Arroz doce Peguei um saquinho De clube social Desse aqui de pizza Pra deixar na bolsa Às vezes Bate aquela fominha Fora de hora Então eu peguei esse aqui Peguei quatro Cinco Cinco bolachas Quatro Quatro bolachas Dessa aqui da Balduco Recheada Foi muito baratinha E tem duas de chocolate E duas de morango E peguei Dessa bolacha aqui Da Adria Que eles adoram Que é de tortinha Eu só peguei A de chocolate Peguei três Geralmente bolacha Gente Eu compro mais Em lojinha de um real Então Ou então No mercadinho Aqui perto de casa Quando tá em promoção Aí eu vou lá E compro tipo De dez em dez Então sempre tem bolacha Que eu gosto de comprar Assim o que Né Promoção É tudo de bom Né Pegamos um milho De pipoca Porque a Karina É viciada em pipoca Então compensava mais Pegar o milho Assim do que Comprar aquelas pipocas Prontas Né Peguei um óleo Eu não tô usando Muito óleo Tipo raramente Então assim Mas é sempre bom Ter um E aí eu peguei Esse aqui Da Leve Que era mais baratinho Peguei o molho Barbecue Que é desse Cepera Cepera Não sei essa marca Ele também foi bem baratinho Eu queria comprar um lá De vinte reais Nossa Eu achei um absurdo Né Gente E aí eu peguei Esse aqui Que faz o mesmo efeito Lá na batata Você vai comer um lanchinho De fim de semana Então E é bem maior Então pegamos Esse aqui Peguei dois Vinagres de álcool Que eu uso mais Na limpeza Né E peguei um Suco integral Dessa marca Aliança Eu não conheço Essa marca Mas Ele tava super barato E aí eu li aqui As coisas Ele batia Bem com o outro Que eu consumo Então eu achei Que vai fazer O mesmo efeito E ele tava Praticamente metade Do preço Daquele favorzinho Tá acabando Pegamos Quatro pacotes De macarrão Desse da Adria Tá Então foi Três pênis E um Parafug Eu ia falar De rabinho de porco E Pegamos Três latinhas De milho Desse predilecta Também Que era o mais baratinho Lá do momento Pegamos Duas latas De atum Coqueiro Né Que a gente gosta De fazer Eu vou até mostrar Vou fazer Eu vou fazer Uma receita Pra vocês No canal Do macarrão Maravilhoso Que eu faço Com atum E creme de leite Fica uma delícia Ele é muito rápido Assim sabe Coisa rápida Peguei molho De tomate Desse aqui Dessa marca Também Sepera Sepera Não sei como pronuncia E foram Seis Seis molhinhos Desse E pra finalizar Deixou Vocês acharam Que não ia ter comida De verdade Mas tem sim Tá E eu deixei Por último Peguei dois pacotes De arroz Camil Tá Um é pra nós E um é uma doação Da igreja Então Não vou usar Os dois Esse mês Peguei Seis leites Desnatados Então a gente Tá tomando Só leite desnatado Aqui em casa Coloquei Todo mundo No mesmo No mesmo Costume E Então peguei seis Tava um preço bom Mas aí eu vou comprando também Com a promoçãozinha do mercado E peguei três Feijão desse máximo Que é o feijão que eu gosto bastante Esse e o Camil E esse tava com o melhor preço Que tá na telinha pra vocês E é isso gente Essa comprinha minha Deu Não sei Eu já enfiei a nota Mas deu cerca de 385 reais Tirando algumas coisinhas Que minha mãe pediu Pra eu trazer pra ela Então deu cerca de 385 reais Tudo aqui que vocês tão vendo Eu achei que valeu super a pena É um valor bem legal Porque assim Que nem eu falei pra vocês Tem coisas aqui Que vai durar muito mais Que um mês Então Se eu gastei esse mês Esse valor O mês que vem Provavelmente eu não vou gastar esse Então juntando o vídeo Das comprinhas de carne E com as comprinhas De mercado e tal Então dá pra segurar Em mais que um mês Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Eu vim compartilhar com vocês Com uma ideia aí De que uma família De quatro pessoas consome E coloca aqui nos comentários Se vocês acharam os preços legais Se vocês acham que eu paguei carne Enfim Vamos conversar Vamos trocar ideia Eu tô aqui pra isso Tá bom Lá no Instagram Vocês também veem tudo isso aqui Tudo que tá acontecendo Do lado de cá E se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Tá bom Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau